A gente está aí nesse esforço concentrado, é cobertura especial na CNN Brasil e é óbvio que o CNN 360 faz a sua parte, trazendo muito bastidor para vocês, posse do ministro Alexandre de Moraes, o que você deve esperar e que sinalização vem por aí, eu começo a contar para vocês agora. Eu despertei logo cedo, trazendo ali, falando com integrantes de cortes superiores para entender como é que o Judiciário, a Tribunal de Contas da União, como é que o Ministério Público estava todo mundo vendo essa posse do ministro Alexandre de Moraes, a avaliação unânime é que o TSE ganha musculatura, um aval institucional, peso, apoio ao trabalho da Justiça Eleitoral, com esse comparecimento enorme, 23 governadores, todos os ex-presidentes da República, todos os presidenciáveis, ministros de cortes superiores, o presidente da República, ele mesmo autor de uma série de ataques. A Justiça Eleitoral aparece prestigiada, esse é o retorno que eu tive dessas fontes. Falando com políticos também experientes, Alexandre de Moraes foi acionado por algumas pessoas desde cedo, com telefonemas, desejando boa sorte, desejando sucesso, desejando tranquilidade na cerimônia de posse. Com essas pessoas o ministro transpareceu tranquilidade, mas demonstrou estar muito satisfeito com a resposta, o aceno que o TSE recebeu de todos esses agentes, todos os ex-presidentes da República, Fernando Henrique vai mandar uma mensagem, está com a saúde precisando de descanso, por isso não vai pessoalmente, mas manda mensagem, todos os presidenciáveis, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes acha que isso mostra a amplitude do apoio de esquerda à direita, passando por críticos e apoiadores declarados da Justiça Eleitoral, isso mostra a musculatura do tribunal. E aí eu vou entregar um pouquinho do que você deve esperar, né? O ministro manteve o discurso dele às sete chaves, eu ainda não desisti, temos até as seis e meia da noite para poder pegar esse discurso com alguma antecedência e passar aqui para vocês. Mas o que é a expectativa, né? Uma fala muito forte de defesa da Justiça Eleitoral, uma fala muito forte de defesa da democracia e uma fala muito forte em defesa das instituições e de seu papel balizador para manter uma democracia de pé. O ministro deve apostar numa mensagem sóbria, mas muito forte. Essa é a expectativa, esse é o estilo do ministro Alexandre de Moraes. O retrato, o que você deve ficar com isso é, Alexandre de Moraes hoje consegue uma foto do tamanho do apoio institucional à Justiça Eleitoral, que é atacada frequentemente por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, muitas das vezes com base em desinformação, em mentira, em fake news. Mas hoje a foto que sai é de que a Justiça Eleitoral não está só. Ela tem o apoio das instituições e ela tem o apoio da magistratura, ela tem o apoio dos que estão disputando a eleição e dos que estão no poder. 23 governadores desembarcando. Mais uma informação que eu trago aqui para vocês, né? Conversando com o ministro de corte superior, eu pedi para ele, tudo bem, está prestigiada, mas qual é o balanço que dá para fazer? Ele foi muito cristalino e aí eu trago para vocês aqui. Ele diz, olha, Daniela, depois do 11 de agosto, quando teve aquela mega mobilização na USP, leitura de carta, todas as manchetes de todos os jornais de histórico para o Brasil, mobilização da sociedade civil, patrões, banqueiros, sem teto, magistrados, universitários, professores, estava todo mundo lá. Depois dessa mega mobilização da sociedade civil, que não se via desde a década de 70, agora você tem uma mega mobilização das instituições. Então, Justiça Eleitoral ganhou musculatura no dia 11 de agosto, Justiça Eleitoral ganha blindagem hoje, dia 16, com toda a elite da política nacional e da magistratura comparecendo à posse do ministro Alexandre de Moraes.